Olá, está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal, empresa que há 30 anos leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia da sua fazenda. Nessa edição você vai ver como controlar as doenças respiratórias e bovinos. O programa está cheio de soluções, então não esquece de pegar um papel e uma caneta para anotar todas elas. Para garantir o futuro da produção de leite é preciso cuidar bem da saúde das bezerras. Uma doença como a pneumonia pode afetar o desenvolvimento. Veja como tratar. Tinocão e Tinoquinho, até parece dupla sertaneja, né? Só que não, essa dupla aqui produz é leite, tradição que é passada de pai para filho. Essa história começou com meu pai, que ele adquiriu essa fazenda em 1953, eu tinha 9 anos de idade na época, não participava, e ele conseguiu passar para mim esse amor, esse gosto por fazenda de leite, que eu felizmente consegui passar para o meu filho, que é a terceira geração, e é quem hoje está tomando conta, e é quem está na frente de todos os empreendimentos grandes aqui. A fazenda Santo Antônio Barreiras fica em Minas Gerais e trabalha com gado holandês. No total, são 280 vacas em lactação, produzindo em média 6 mil quilos de leite por dia. O foco do nosso trabalho aqui é aumentar a produtividade dos animais a cada dia, explorar o máximo do potencial genético que a gente já desenvolve aqui há vários anos. Nosso sistema atual é de semi-confinamento. Aqui é onde tudo começa. O bezerreiro argentino é um capricho só. Tem sombra, água fresca e muito conforto para as futuras produtoras de leite. Mas quem olha não imagina que o perigo pode morar no ambiente. A fase de cria das bezerras é crucial para todo o ciclo produtivo do animal. Qualquer problema que acontecer aqui pode impactá-la no futuro. Por isso é importante estar atento a doenças que podem acontecer nesta fase, como a pneumonia, que pode inclusive matar o animal. A pneumonia, por ter vários motivos, ela pode ser desde viral, bacteriana, inclusive também por corpos estranhos. Então ela tem vários motivos e pode ser precursora de outras doenças, porque o animal debilita e outras doenças oportunistas podem vir a cometer as bezerras também. Para identificar os sinais da pneumonia, é preciso observar os animais com frequência. Nós olhamos a temperatura do animal, a frequência cardíaca, também a mucosa, que representou que o animal estava febril e a presença do catarro. Feito o diagnóstico, o tratamento deve ser imediato. Nesses animais, a veterinária aplicou o antimicrobiano resolutor e o antiinflamatório desflam. As bezerras também receberam o biobac para equilibrar a flora intestinal. Para ter eficácia, é preciso usar os produtos da forma correta. A gente não quer só vender produto, por isso que a gente está sempre junto com a fazenda, dando treinamentos, acompanhando muitas vezes os manejos. É importante que às vezes é durante o manejo mesmo que o funcionário está fazendo que a gente pode colaborar de alguma forma. Então é isso que a gente tenta fazer. O Orofino tem ajudado muita gente a identificar quais são os pontos que a gente ainda precisa melhorar, indicando para a gente talvez alguns tratamentos que nós não conhecíamos. É, pelo andar da carruagem, ou melhor, da bicicleta, o seu tinocão está tranquilo e confiante no futuro da fazenda. Eu moro em uma cidade grande, mas eu nunca tirei raiz daqui, gosto muito disso aqui. Aqui é que eu nasci e aqui é que eu quero morrer. E não vende por nada? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é uma mina de ouro, que dá ouro, tá? É importante, né? Isso aqui a gente tem que passar para os netos, para os bisnetos, se Deus quiser. Isso aqui vai ser de muitas gerações ainda, tomando conta disso aqui. A gente faz agora uma pausa no Orofino em Campo. E a seguir tem quadro Sem Dúvida. A médica veterinária Michele Bastos vai responder perguntas sobre reprodução bovina. Sai daí não, a gente volta já já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendrazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. O Orofino em Campo está de volta. O quadro Sem Dúvida traz perguntas sobre reprodução bovina. A médica veterinária Michele Bastos responde pra você. Muito bem, já está aqui no nosso estúdio a médica veterinária Michele Bastos. Olá Michele, muito obrigada pela sua participação. Olá Juliana, obrigada aí pra mais uma oportunidade de tirar algumas dúvidas aí, né? Exatamente. Então, a primeira pergunta Michele é do Rogério de Chancherê, Santa Catarina. O Rogério pergunta, com relação a IATF em gado leiteiro, qual o maior desafio? Boa pergunta. Rogério, quando a gente pensa em gado leiteiro, a gente tem diversos desafios aí que podem estar, diversas situações que na verdade a gente fala como desafio, que podem influenciar a sua taxa de preencheza aí na IATF. Uma delas depende muito da categoria animal trabalhada, da condição corporal que esses animais se encontram no momento em que é iniciada a IATF e muitas vezes não só a condição corporal diretamente, mas também a questão que impacta muito é o balanço energético negativo, que a gente tem aí vacas de leite, início da lactação, ou quando está próximo a atingir um pico de lactação, a gente tem um balanço energético positivo muito grande, ou seja, o gasto energético da vaca para produzir o leite é maior do que o que ela consegue ingerir de alimento. Então, esse balanço aí, ele fica negativo e isso impacta diretamente na reprodução. Então, esse é um grande desafio da vaca de leite. E a gente sabe que quando ela está próxima de atingir o pico de lactação, é o momento aí que a gente tem que trabalhar a reprodução, que é o momento em que a gente vai estar executando aí, né, realizando esse manejo reprodutivo. Então, esse é um grande desafio. E um outro, talvez, tão importante quanto o desafio aí para as vacas de leite, é a questão do estresse térmico. Então, quando a gente sabe que tem situações aí, regiões muito quentes, ou quando a gente tem algumas instalações aí que, dependendo da situação, podem sim agravar ou refletir no estresse térmico, isso também reflete diretamente na taxa de preenche. Muito bem. Então, sobre os desafios, tem a pergunta do Luiz, de Unaí, Minas Gerais. O Luiz Michel, ele quer saber qual a estratégia da Orofino para a IATF em fazendas com grandes desafios, como esses que você mencionou. Olha, excelente pergunta essa. Luiz, a questão do que a gente faz de estratégia, a gente não consegue contornar por completo todos esses desafios, e claro que a resposta vai depender do grau que esse desafio está presente na propriedade. Uma estratégia bem nova, bem recente aí, que vem sendo discutida muito nos últimos congressos, tem sido aí, pauta de todas as últimas pesquisas realizadas com reprodução, tem sido muito a suplementação de progesterona pós-inseminação. E essa é uma estratégia que a gente vem trabalhando bastante. Então, quando a gente faz o protocolo de IATF, insemina e após a inseminação, a gente trabalha com 4 dias pós-inseminação, suplementa a progesterona nesse momento, a gente consegue contornar um pouquinho esses efeitos negativos que esses desafios trazem para o animal. E melhora e traz um incremento nas taxas de preenice. Principalmente, a gente tem observado bastante, quando o desafio é o estresse térmico, essa suplementação de progesterona, ela tem dado resultados excelentes. Muito bem. Agora, a próxima pergunta, Michelle, é da Luciana, de Ouro Preto do Oeste, de Rondônia. É uma pergunta que a maioria das pessoas que usa a linha de reprodução da Orofino tem, que é, sincrogeste injetável entra depois ou ele vem substituindo o implante, o sincrogeste que você implanta ali na vaca? É, Luciana, realmente essa dúvida não é só sua. A gente escuta muito esse questionamento, tá? Se o sincrogeste injetável, ele pode entrar durante o protocolo substituindo o sincrogeste dispositivo, o implante intravaginal. Não. A resposta, ele não pode substituir. Por quê? Ele, a gente não tem um controle exato do momento em que essa progesterona, quando é aplicada, né, a injetável, de quando ela zera. E se a gente tiver residual de progesterona no final do protocolo, a gente afeta e prejudica toda a taxa de preenice. Então, como a gente não tem esse controle, ele não pode ser usado. O ideal, durante o protocolo, é usar o dispositivo, porque aí lá no dia 8 a gente vai lá, tira o dispositivo e a gente tem certeza que a progesterona vai cair. O sincrogeste injetável, ele é indicado apenas pós-inseminação, pra essa suplementação aí melhorar as taxas de preenice. Ok, Michelle, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Isso aí, muito obrigada. Até a próxima. E você também pode mandar perguntas aqui pro quadro, sem dúvida, pelo e-mail ourofinicampo.com, pelo 0800-941-2000 e pelo WhatsApp 16981818687. E o Nelore do Golias promove mais uma edição do Dia de Campo e leilão anual. O evento acontece na Fazenda Água Branca, em Araçatuba, São Paulo, no dia 20 de maio, a partir das 9h30 da manhã, e vai ser transmitido pelo Canal do Boi a partir do meio-dia. Confira. Dia 20 de maio, você que é produtor de carne, tem uma excelente oportunidade de adquirir animais da linhagem Golias. E quem conta tudo pra gente sobre esse evento é a Lilica, do Nelore do Golias, que tá aqui comigo. Lilica, obrigada pela sua participação. Então, dia 20, um mega-evento aqui na Fazenda Água Branca. Isso mesmo. Já estamos indo pra sétima edição do Dia de Campo, do Nelore do Golias, aqui na Fazenda Água Branca, entre Birigui e Araçatuba. E a partir das 9h30 da manhã, esperamos vocês pra um café da manhã, com os produtos do leite do Nelore do Golias. Vai ser servido requeijão, queijos, doce de leite, e a seguir a amostra de todo o gado que vai ser vendido, e os animais principais aqui do nosso trabalho. E olha, não é só esse café da manhã maravilhoso, não, que vai ter aqui. Esse ano também tem um almoço especial, né, que serão apresentados cortes por chefes especializados em carne, né? Pois é, o Roberto Barcelos e o Rogério Debet tomaram frente aqui no nosso almoço e vai ser oferecido pra todos os clientes e os companheiros aqui nossos do trabalho um almoço delicioso, com vários cortes, com churrasqueiros especiais aqui no dia. E olha, quais animais, Lica, serão ofertados, né, durante o leilão? A gente vai ofertar 100 touros, 3 deles a gente vai vender 50%, que já são animais de central, e temos também oferta de 20 fêmeas, com alto marmoreio, com uma qualidade excepcional. Muito bem, olha, o leilão, ele será transmitido também ao vivo no canal do Boi, a partir do meio-dia, hora de Brasília. E pra quem quiser saber mais informações, informações, Lica, como faz? É, a partir da... Já pode até ir telefonando pra central leilões e fazer reserva de mesas, o cadastro, tudo certinho, que a central e a programa leilões estarão realizando esse nosso evento, esse ano. Tá certo, obrigada, Lelica, pela sua participação. Então, mais informações você encontra no site que aparece aqui na sua tela. Você perdeu alguma solução que a gente mostrou aqui no programa? Então calma, que chegou a hora de rever e anotar. Para bovinos, resolutor, desflam, biobac, linha de reprodução. Na campanha de vacinação contra a febre aftosa, não podem faltar no manejo. Orovac aftosa, Vosperforma, Evol. Não esqueça sempre de consultar o médico veterinário, seguirá as doses e as recomendações de bula, viu? Mais informações você encontra em ourofinosaudeanimal.com ou então só ligar no 0800-941-2000. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais Orofina em Campo, às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo horário de Brasília. Aproveita agora e dá um pulo no nosso Facebook, Instagram e Twitter. É só buscar pela Orofina Saúde Animal, ok? Tchau, tchau! Orofina Saúde Animal